Olá para você que é meu seguidor aqui no canal e para você que está chegando agora seja muito bem-vindo estou aqui passando rapidinho só para mostrar as novas fofuras que eu estou aqui preparando olha só que bonitinha essas bonequinhas aqui todas feitas de EVA são bonequinhas assim mais gordinhas, mais fofinhas, olha só que gracinha que elas são elas tem em média entre de 25 a 27 centímetros dependendo aqui do modelinho do penteado e são seis modelinhos diferentes, seis modelinhos de roupinhas diferentes e de cabelinhos também olha só que bonitinha, essas bonequinhas aqui são as lolitas elas se chamam lolitas porque é uma versão diferenciada das bonequinhas lol algumas pessoas me pediram sugestões de bonequinhas lol mas feitas de maneiras diferentes então aqui está a sugestão notem que o corpinho aqui é parecido com o corpinho da bonequinha lol porém as roupinhas são diferentes, os penteados diferentes, o olhinho diferente olha só que gracinha são seis modelinhos somente, tá bom? esses moldes aqui estão dentro de uma postilha que é enviado por e-mail beleza? se você gostou aí das minhas lolitas entre em contato comigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também em destaque nos comentários o meu contato para você pegar todas as informações e adquirir essas fofinhas aqui, tá bom? depois, mais pra frente, eu vou fazer uma linda decoração um caderno super lindo decorado com essas bonequinhas aqui então, se você gostou aqui da sugestão já deixa o seu like deixa o seu comentário e caso você não é inscrito ainda no meu canal se inscreva ative o sininho para você estar a par de todas as novidades tá bom? estou aqui na correria com muitas encomendas aqui para as professorinhas mas logo logo tem muita novidade legal aí para vocês, tá bom? então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau!